Ó, quem que não gosta do som, da moda de viola, o sonzinho da viola, o repique da viola, é bonito, não é? Mas quais são os segredos por trás do pontilhado de 12 cordas? A Natália Mendonça entrevistou dois especialistas no assunto. Esse aqui, inclusive, rapaz, o homem é bom de resenha, é o Marcos Bancardino, né? Vamos ver, viola é bom demais? Quero ver a reportagem na tela. Há mais de 20 anos, Marcos Evangelista fabrica violas e violões. Um trabalho totalmente manual que começou meio sem querer. E a gente já trabalhava com móveis, né? Na época eu usava muita madeira ainda. E ao ver aquele instrumento, me despertou curiosidade de saber como é que ele era feito. Não de tocar. Não de tocar, mas já que eu trabalhava com madeira, né? Veio curiosidade. Então eu peguei e perguntei, meu pai, meu pai tinha na fábrica, onde o rapaz, o Luthier, na época fazia, né? Um instrumento. Que é por sinal, é tio do meu pai, mas a gente não se conhecia. E perguntei pra ele como é que era feito o início do instrumento ali, o material que era usado. Na época até a gente começou a errar com escolha de material, porque normalmente os materiais são difíceis de encontrar no Brasil. Mas aí ele me falou sobre as formas, que é essas peças, né? Ele era montado dentro de uma forma e foi me explicando. Aí eu peguei e fiz um primeiro instrumento. Ele é um luthier, profissional que fabrica e conserta instrumentos de cordas. Diga-se de passagem, o goiano é um dos melhores do Brasil. Normalmente a gente começa pegando uma ideia do cliente, o que ele quer. Depois a gente passa pra sonoridade, ergonomia, porque às vezes espessura de braço, tamanho do corpo, a pessoa que é um pouco maior, um pouco menor, a mão é pequena, tem que fazer uma escala um pouco mais fina, o braço mais fino. Normalmente é assim. E depois a gente passa pra execução do projeto, né? Aí formas, às vezes precisa fazer a forma que o cliente quer. A gente fez um instrumento agora esses dias pra um amigo, precisa fazer todo um projeto renovado, tudo, tudo. Desde a mão até os detalhes de roseta, de mosaico, tudo. Na oficina, ele desenha o instrumento, leva para o molde, cuida de cada detalhe. E se o cliente quiser, ainda dá pra personalizar. Isso aí é o cliente que vai determinar. Uma conversa com o cliente, a gente começa o projeto de acordo com o que o cliente quer. São projetos individuais, feitos para cada profissional, né? Ou músico. A produção chega a 25, 30 instrumentos por ano. Olhando assim, dá pra diferenciar de cara a viola de um violão. A viola é um pouco menor que o violão. Na oficina do Marcos, toda a madeira usada na fabricação dos instrumentos fica armazenada nesta sala, que merece um cuidado especial. Tem madeira da Europa, Estados Unidos, África, Ásia. Então, tem madeira de praticamente todos os continentes aí no mundo. E o que é aquele aparelho ali, explica? É um desumidificador. A gente precisa dele pra tirar, retirar a umidade relativa do ar e deixar a madeira repousando aqui com essa umidade um pouco mais baixa. É da viola e do violão o som que embala o agro. E acredite se quiser, o Marcos não sabe tocar nenhum dos dois. Usa outras técnicas para afinar os instrumentos que ele mesmo produz. Eu precisava aprender alguma coisinha, mas eu já não tenho muito tempo. Eu até tenho muitos amigos, professores, clientes, professores que incentivam. Mas eu acho que eu não tenho dom, não. E aí, como é que você testa pra saber se tá ok, se tá tudo certo? Essa parte de sonoridade, de afinação, isso a gente acaba desenvolvendo com o texto. A produção de violas e violões pelas mãos desse Marcos aqui tem uma fila de espera de quase dois anos. Enquanto isso, quem tem uma viola feita por ele aproveita pra tocar. Esse outro Marcos aqui é um violeiro de mão cheia. E já aprendeu que dentro dessa viola, na verdade, tem uma orquestra? Pois é. Esse viola é um instrumento muito rico. Uma viola imitando a harpa de concerto. Caixinha de música Guitarra portuguesa, origem da viola Japão Espanha Terminou no Brasil Uma vez eu falei isso, o sujeito levantou da plateia e falou Como terminou no Brasil? A viola começou no Brasil, bem carinho. Toca sozinha A gente vai pegando uma certa intimidade com a viola Vai e ela toca sozinha, sabe? E vai eu tentar fazer isso aqui, ó Se não tiver o controle total aqui, não adianta nada, né? Olha, o controle total é um negócio complicado para o violeiro, para o músico, né? O instrumento é uma vida inteira de dedicação Eu falo que eu fico dois dias sem mexer, sem tocar viola, eu sinto uma diferença Três dias a plateia sente Então o instrumento musical é uma vida inteira de dedicação O melhor tocador é aquele que disfarça melhor os erros Isso é igual na vida mesmo, né? Marcos Biancardini é um violeiro goiano premiado Começou a tocar aos 16 anos e nunca mais parou Eu comecei a tocar viola para tocar por meus pais Meu pai é apaixonado por viola, minha mãe, minha avó Eu nunca imaginei que se tornaria minha profissão Eu viria viajar o mundo tocando viola E eu não tenho como separar Deus da minha vida de violeiro, principalmente Porque eu nunca estudei música, né? Sou formado em administração Aí as pessoas perguntam, o que você faz? Eu administro as 10 cordas da viola e dá trabalho E dá trabalho, sabe? Marcos começou a tocar viola por curiosidade E hoje conhece um instrumento melhor que ninguém Essa viola, por exemplo, que eu estou tocando Ela tem uma técnica incrível de construção Ela é uma double top, ela é um tampo duplo Ela usa aqui no tampo, chama numax Então é um instrumento de altíssimo nível Instrumento realmente para salas de concerto Uma afinação perfeita, um volume incrível Essa outra viola aí é especial É a viola que pertenceu ao Tião Carreiro Eu namoro essa viola desde criança na capa dos discos Nunca imaginei que eu teria a honra de estar com essa viola hoje Na verdade eu sou um guardião Porque esse instrumento não é de uma pessoa Isso aqui é do Brasil Isso é do mundo Isso é de quem gosta da viola, né? Mas eu sou tão fanático por essa viola Que eu mandei fazer essa correntinha aqui Com o mesmo desenho da mão da viola do Tião Se a viola toca o agro, chora a viola A viola toca o sertão, ela toca a plantação, ela toca o mundo do agronegócio Que é o que alimenta o mundo O instrumento que toca isso, o instrumento que ponteia isso É a nossa viola caipira Eu falo que a viola é um instrumento divino Tudo que toca parece um hino Cada corda tem uma missão, da mais fina até o bordão Quando toca todas juntas, ouve-se música, mas escuta-se oração Siriema canta bonito Aô, trembão, rapaz O homem é espetacular Show de bola Parabéns, parabéns Viola é bom demais